É isso aí. É o Collab Innovation junto com a SP Negócios aqui na Tech Trends, zona norte da cidade de São Paulo. Exatamente. Michel, preparado para mais um bate-papo? Sim. Douglas Micheloff, eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada. Sim. Por favor. Vitória, da empresa Wash. Só pronunciei isso. Wash. 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 Saiamos meia hora aqui no Serrão. Não acredito. Quase um onomatopeia. Que é uma empresa que tem sistemas para patinetes elétricos e já em operação aqui no Brasil e em algumas cidades. Não é isso, Vitória? Exato. Nós somos uma multinacional especializada em micromobilidade urbana. Hoje nós estamos presentes em mais de 60 cidades ao redor do mundo. No Brasil, a gente está operando há um ano em Porto Alegre e Florianópolis e acabamos de lançar o Rio de Janeiro. As pessoas sempre têm muita curiosidade sobre a operação no Rio, mas lançamos sem nenhum tipo de percalço. No primeiro dia a gente já teve mais de mil corridas, sem nenhum acidente, sem nenhum incidente de qualquer tipo. Então, tem sido um sucesso. O modelo já se provou um sucesso no Brasil e a gente só tem a crescer no Brasil. Ela falou em um minuto. Ela fez o pitch perfeito. Então, assim, você que está no YouTube, procure a Vitória também para aprender como é que se faz o pitch. Eu preciso aprender isso. Que bacana, Vitória. Vem cá. E há quanto tempo você está nesse projeto? O que te levou até esse projeto? Olha, eu sou bastante recente no projeto, mas como eu mencionei, a empresa está há um ano. E ela vem... Nossa primeira operação foi em Florianópolis. Os usuários abraçaram muito a ideia. Porque, assim, quando a gente fala de patinete elétrico, o brasileiro já tem uma marca, uma mágoa referente a isso. Porque a gente já viveu uma febre no passado de operações que, infelizmente, não deram certo por N questões. E a grande questão é que nós somos hoje privilegiados. Porque a gente conseguiu aprender justamente com as empresas que vieram antes de nós o que deu errado para que a gente hoje consiga ter um modelo de negócio que é sustentável e lucrativo. tanto para o usuário, quanto para as prefeituras, para atingirem as metas climáticas e melhorarem a infraestrutura urbana. Quanto, claro, para as empresas que operam no setor. Então, assim, a grande questão é... Nós aprendemos os erros. Hoje, o nosso modelo de negócio é diferente. O produto, a patinete em si, ele é desenhado de uma forma diferente. E a gente se provou lucrativo em todas as cidades que a gente opera. Então, de fato, a gente já comprovou na prática o que eu estou mencionando aqui para vocês. Ele não é mais um skate elétrico. É, não é. Está bem longe disso. O patinete dele é um bocadinho mais robusto, vamos dizer assim. Ele foi desenhado para o modelo de compartilhamento. Então, o pneu dele é maior, a base dele é maior. O equipamento por si, ele é muito mais robusto. O que dá um período de ciclo de vida dele maior. O que, em questão de custos para a empresa, é muito melhor. Porque ele precisa durar mais. E ele é mais seguro para o usuário e mais estável. Então, não é aquele pneu pequeno que qualquer coisa no asfalto você já vai cair. Ou qualquer diferenciação ali no piso, você tem uma estabilidade. O nosso é muito mais estável. É muito mais seguro para o usuário. A gente teve uma experiência, né? Sim, eu sempre fui usuário de patinete elétrico aqui quando nós tínhamos em São Paulo. Sou adepto do modelo. E esse lá em Austin, eu tive a experiência de voltar a andar de patinete elétrico. Até por um motivo que, dentro do algoritmo, quando calculou custo de transporte através de carro, cara, no primeiro dia de evento que bombou, o custo foi lá para cima. E ele me deu a opção de utilizar o patinete. E tinha um patinete do lado do hotel. E eu fiz o trajeto ali de 20, 25 minutos até o centro da cidade, utilizando patinete elétrico. Fiz isso num dia indo e um outro dia voltando. Então, assim, como alternativa de transporte, principalmente em São Paulo hoje, com a ciclofaixa, ciclovias, você tem estrutura e infraestrutura montada para isso, né? É uma pena que agora talvez a gente consiga desenvolver e retornar para o modelo aqui da cidade, mais uma vez, esse ponto de contato e esse modal que a gente deixou de ter, né? A grande questão é que quando a gente viveu a febre de patinetes lá atrás, não tinha nenhum tipo de regulamentação também. Então, isso dificultava muito para as empresas, para o usuário, a segurança. Tudo ficava um pouco comprometido, né? O CONTRAN soltou ano passado uma regulamentação. E aí, agora a gente tem uma série de questões de segurança, de velocidade. Tudo isso é regulamentado hoje. E junto a essa regulação nacional, as prefeituras também hoje colocaram-se à frente e regulamentaram porque cada cidade tem a sua necessidade. É necessário algumas adaptações. Então, as cidades, as prefeituras estão tomando a frente disso. Falando, aqui na minha cidade vai funcionar dessa forma. Para nós funciona, sim. Porque a grande questão é que o novo modal tem que ser inserido para ajudar, não é para atrapalhar. Então, às vezes a gente fala de patinete, os usuários, alguns ficam, nossa, mas vai bagunçar a cidade. Ah, mas, enfim. Tem esse sentimento negativo. Uma resistência. Tem um sentimento negativo, mas que a gente aprendeu. Então, hoje, por exemplo, a URCH trabalha com operações próprias e equipe em cada cidade que a gente opera. Então, a gente tem equipe que faz o rebalanceamento, porque a patinete hoje é totalmente conectada. Ela é um dispositivo IoT. Então, eu sei onde ela está o tempo inteiro, GPS. Além disso, ela tem uma tecnologia por trás, toda uma inteligência que eu sei, junto à prefeitura, quando eu entro na cidade, eu sei onde eu posso operar e onde eu não posso operar. E a minha patinete também, sabe? Então, se o usuário pega uma patinete e vai para uma zona proibida, por exemplo, automaticamente a minha patinete vai diminuir a velocidade até parar. E aí, automaticamente a minha equipe de rua é acionada para buscar a patinete e reposicioná-la. Se eu tenho... Quando a gente entra na cidade, eu também entendo com a prefeitura, olha, nacionalmente, o meu patinete pode ir até 20 km por hora. É a regulação nacional. Mas nas cidades, às vezes, a pessoa vai entender assim, a prefeitura vai entender, olha, nessa área tem muito mais pedestres, as calçadas são menores. Então, eu não quero ir até 20 km aqui. Eu quero até 10, eu quero até 15, para maior segurança do usuário. E assim, a gente consegue construir geocercas. Então, se a minha patinete passa de uma área que ela pode ir até 20 km e passa para uma área que ela pode ir até 15, ela automaticamente vai reduzir essa velocidade. Então, toda essa inteligência que tem por trás, aí, junto à inteligência da UTI, que é internacional, que a gente tem uma experiência em mais de 600 cidades ao redor do mundo, com uma experiência local, que a prefeitura sabe exatamente qual que é a necessidade do usuário na cidade. Então, a ideia é, vamos ajudar a prefeitura a verificar, a melhorar as metas climáticas, a melhorar a mobilidade urbana e vamos ajudar o usuário com menos trânsito, mais sustentabilidade, mais qualidade de vida. Se não for assim, não funciona para ninguém. O Michel, que é um grande vendedor da... Não, eu só estou aqui de decoração. Não, não, não. Porque ela já defendeu a prefeitura, já falou do CONTRAN. Já falou tudo, já acabou. Eu sou mobiliário. Não, mas você é um mobiliário. Estou aqui, figurante. Estou me sentindo naqueles programas. Não, mas, cara, você é um vendedor da cidade de São Paulo. Sim, você é um grande representante. Você está em todos os países. O cara tem cinco casas, mano, deixa pra lá. Eu tenho cinco casas fora do Brasil. É a minha mulher que tem isso. Não, gente, agora falando sério. Por exemplo, você tem uma cidade do tamanho que é a cidade de São Paulo, com praticamente várias cidades dentro. São vários tipos de planejamento, que eu imagino, por conta de geografia da própria cidade, pontos onde pode ter uma integração com outros. Como é que é feita esse estudo? Só pra dizer, como curiosidade mesmo. Você fala assim, pô, vai lá, bota o negocinho, sai, eu vou daqui até lá, pô. Curiosidade. Não, acho que é assim, brincadeiras à parte. Primeiro que... Aí vamos fazer uma parte aqui. Isso. Eu sou um apaixonado por patinete. Toda vez que eu vejo o deles parado ali, eu quero dar uma voltinha. Semana passada a gente estava num evento, eu fiquei andando pra lá e pra cá com o patinete. E eu acho de verdade que a gente precisa superar essa fase pretérita que traumatizou todo mundo. Aquilo ali foi um momento, foi uma situação muito atípica, como a gente já teve com outras circunstâncias. Quando também começou a história de ciclovia pra todos os lados, ou ciclorotas pra todos os lados, todo mundo também criticou. Hoje a gente já tem uma consolidação, a gente precisa entender o papel da micromobilidade na dinâmica e na lógica da cidade. Não adianta você imaginar, e aí usando o exemplo, uma coisa é a gente fazer uma viagem de patinete olhando pra Austin, no Texas. Primeiro de complexidade, cidade, topografia, tudo funciona, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos falando de uma cidade que com o evento do porte, que é a XSW, não chega a São Paulo. Então assim, nós estamos falando de uma cidade que quando está muito cheia, tem um milhão e meio de pessoas. Então é uma lógica... Contra uma que tem 12 andando todo dia. É uma lógica um pouco diferente. Quando você olha cidades europeias e assim, você chega lá todo mundo andando de patinete com o seu ou com o patinete de locação pra lá e pra cá. Por quê? Porque, de novo, não é porque... Por exemplo, a gente tem muito mais ciclofaixas e ciclorotas, o que é algo interessante pra você usar essa micromobilidade, por uma questão de segurança, por uma questão de planejamento, por uma questão de lógica urbana, do que, por exemplo, Lisboa. Só que Lisboa, você tem um patinete atrás da esquina, ou 10 patinetes de 30 marcas em cada esquina. Mas a cidade em si passa a ser um próprio obstáculo. Da última vez aí no Web Summit em Lisboa, a gente estava tendo ali um movimento de algumas pessoas reclamando dessa micromobilidade. Aí vai o encontro do que a Vitória falou, do como é que a gente faz com que isso não seja um problema pra cidade, e sim uma ajuda na solução. E aí eu acho que é um pouco aonde a gente entra, né? O vendedor da cidade. É hoje que é onde a gente entra um pouco no papel, num dos cores da São Paulo Negócio. Eu acho que a gente tem aqui um olhar muito, que a gente insiste muito nisso, mas é verdade, aí ela pode falar melhor do que eu. É de olhar e entender qual é a necessidade da empresa que está vindo pra cidade. Muito orgulho, a Ruxa é apoiada pela São Paulo Negócio. Yes. Eles estão vindo pra cidade e como é que a gente conversa? Porque a resposta natural seria, não, isso aqui vai trazer problema porque já trouxe problema. Óbvio, a gente avançou muito na cidade. Tem se colocado muito à disposição, é muito fácil pra eu falar isso, mas depois ela diga que se é verdade ou não. Eu acho que a cidade abraçou novas tendências, novas soluções, e aí em todos os âmbitos, na saúde, na educação, no empreendedorismo, no transporte. A gente tem esse DNA de inovação na cidade. Não é pra falar só, não, a gente de fato faz. Então São Paulo hoje tem uma regulação própria, São Paulo tem uma maturidade administrativa e uma governança em que permite que eu consiga pôr uma empresa do porte deles, que é uma multinacional que opera em vários outros países, em vários continentes, pra sentar na mesa e entender qual é a sua necessidade pro negócio ser viável, qual é o impacto disso na cidade e como é que a gente sai daqui com uma convergência. Não vai ser 100% o que a empresa quer, não vai ser 100% travado, como muitas vezes já foi no passado, por questões de amarra, de interpretação, mas a gente precisa pensar no final. Qual é o final? A empresa e o negócio, o modelo de negócio ser sustentável e eu ter um benefício concreto pro meu cidadão. Porque não adianta nada eu ter um modelo sustentável e causar o caos na cidade. Também não adianta nada ser maravilhoso pro cidadão e dar prejuízo, porque eles não vão suportar o negócio. Então, um pouco da nossa ajuda, do nosso apoio, num caso, por exemplo, como o deles, fora a questão da interlocução, fora a questão de entender as travas e construir um caminho que seja bastante mais célebre pra que o modelo aconteça, a gente começou a conversar sobre a credenciamento tem um mês e pouco. E a gente, posso dizer que, assim, em vias de acontecer o credenciamento. O que em outras cidades demorou, assim, quase um ano. Então, assim, a gente... De fato, a cidade está aberta a receber. E isso é um pouco o papel da São Paulo Negócios. É olhar o que está acontecendo, entender um pouco essas tendências, entender que é uma solução que, além da geração de negócios, pode beneficiar a população e fazer com que a coisa, de alguma maneira, flua. Sempre vai dar certo? Não. A gente estava acabando de falar aqui do Caíro levantar. No patinete você aplica também, né? Uma hora você vai cair. Mas, assim, esse é um pouco o nosso papel. E aí eu acho que é um pouco isso. E aí, assim, eu não fugi da sua pergunta, não? Não, não, não. Eu estou, assim, que nem aquele senhor que fala assim, achar minha conta e eu dou dinheiro. Não estou dando volta para não te responder. Eu acho que, assim, a cidade hoje tem maturidade suficiente e os órgãos responsáveis por isso na cidade, em especial aí a CEMUV, que é o comitê que gerencia toda essa questão do credenciamento e da utilização das viagens, não só dos patinetes, mas das bicicletas, dos veículos compartilhados, toda essa lógica, ele tem maturidade. E, assim, uma abertura para sentar e discutir muito grande. A própria CT e as secretarias de subprefeituras, a secretaria das subprefeituras e as subprefeituras locais, entenderam quais são o seu papel também nesse processo. eu acho que a gente hoje tem um ambiente muito mais maduro e, obviamente, tanto do lado privado como do lado público para que esse modal efetivamente surta um efeito na micromobilidade. Porque, muitas vezes, a gente não se dá conta, mas a micromobilidade é tão relevante ou, às vezes, dependendo do local, mais relevante do que eu ficar discutindo uma grande intervenção viária. Então, assim, a gente precisa olhar isso um pouco e eu acho que... E aí, que também, olhando sobre o olhar público, eu acho que é uma grande preocupação sempre em nós. E aí, entendendo esse mundo público e privado que a gente sempre está ali tentando tangenciar, foi assim que o prefeito conduziu a discussão. Por exemplo, quando a gente fez a renovação do marco legal das antenas, que proporcionou que a gente levasse 5G primeiro às franjas da cidade, aquelas regiões que tinham muito menos cobertura, ou às vezes não tinham cobertura nenhuma, para depois a gente trazer isso mais efetivamente no centro. Então, essa é a preocupação da prefeitura é um pouco nesse sentido. A gente fez o mesmo processo quando a gente conseguiu alterar o modelo ali de credenciamento das bicicletas compartilhadas, levando esse modelo também para as franjas. E uma preocupação que eles trouxeram logo de início não foi só ficar restrito ao centro expandido ou a região ali da Faria Lima, que é o destino mais natural. Não, vamos olhar e vamos olhar regiões da cidade em que façam sentido e que eu vou ser complementar. Muito mais do que só uma geração de negócio, mas como é que eu me torno um complemento de mobilidade? E agora, se ela vai me contratar, porque eu vendi bem também a empresa. você está empregado. Aliás, você falou de antena, onde eu moro? Não está pegando o celular. Mas complementando um pouco do que o Michel disse, nessa questão da gente ter muito essa preocupação de complementar na cidade, a gente tem muito essa preocupação com o transporte público também, porque a ideia, a gente precisa ser complementar aos transportes que já existem na cidade. Então, saiu do metrô, saiu do trem, saiu do ponto de ônibus, tem o estacionamento da UXA ali para que você ou chegue até o transporte público ou finalize o seu trajeto com a micromobilidade urbana. Então, isso e toda essa inteligência, esse estudo, que faz, de fato, uma mobilidade inteligente de forma urbana nos centros. Então, toda essa preocupação, esse estudo, como é que a gente pode se integrar, quais são as maiores áreas, quais são as zonas de velocidade, tudo isso a gente faz em conjunto com a prefeitura, assim como eu mencionei a questão das preocupações da bagunça dos estacionamentos. A nossa equipe própria, eu tenho tanto para recarregar patinete, fazer manutenção em patinete, como uma equipe própria para organizar os estacionamentos. A gente não tem pontos físicos, tótens nas ruas, a gente não funciona dessa forma, mas a gente tem pontos fixos no aplicativo. Então, o usuário baixa o aplicativo, ele vai verificar onde ele pode estacionar, ele não pode largar o patinete em qualquer lugar, ele só consegue finalizar a corrida naquele ponto determinado, e eu tenho uma equipe de rua que verifica todos os estacionamentos o tempo inteiro, porque às vezes o usuário deixa no lugar certo, mas deixa no meio da calçada, deixa atrapalhando a mobilidade, um idoso, um cadeirante, um carrinho de bebê tem dificuldade ali de trafegar em conjunto. Então, a minha equipe vai justamente mobilizando tudo isso, entendendo o tráfego, organizando os estacionamentos para que não seja um problema. Isso tudo com a inteligência entre o USH e prefeitura, para que a gente seja, de fato, uma solução, não só um modelo de negócio. Pessoal da USH, vocês podem deixar lá fazer um frila, lá no Paranelas, lá na compasso? Gente, um pouquinho... Mas não, tem uma coisa que eu quero calar, por favor. Porque assim, a gente estava aqui, tem um patinete aqui no evento, a gente estava brincando ali um pouquinho, o espaço é pequeno, então não dá, e aí tinha uma pessoa que falou assim, ah, não vou entrar porque eu já sou... eu tenho uma idade avançada, foi essa frase. Não, 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 uma pessoa que estava ali, uma pessoa que estava... Eu brinquei, falei, ah, não, eu tenho uma idade avançada, isso não é para mim. E aí eles fizeram uma ação aí em Porto Alegre com essas pessoas de idade avançada que criticavam o patinete, que eu acho muito bacana a gente contar, e aí isso mostra também a preocupação da empresa, e eu acho que é isso também que faz um pouco o nosso papel. Não é apoiar qualquer empresa, é apoiar empresas que de fato estão comprometidas em ter negócios sérios, corretos, incluir com inclusão, com preocupação na cidade. Conta aí, conta aí. A gente tem, a gente opera em várias frentes junto à prefeitura e uma delas é uma frente educativa. Como você vai andar, como funciona a patinete, regras de trânsito, regras da UCH, né, por exemplo, não pode andar menores de 18 anos, não pode andar duas pessoas na mesma patinete, então toda essa orientação a gente trabalha tanto nos nossos canais oficiais e a gente faz evento nas cidades que a gente opera justamente com esse objetivo, para educar. Então, a gente ensina como andar, a gente ensina as regras de trânsito e aí as pessoas se preocupam, ah, ok, não pode andar menor de 18 anos, mas até quando, então? A partir de 18 anos e até quando? Não, é a partir de 18 anos e até quando você quiser. Então, nos eventos educativos que a gente faz, e geralmente é em parceria com os órgãos de trânsito, com a prefeitura, porque é uma ação educativa, a gente tem, na última ação que nós fizemos, tinha idosos de 80 anos ali aprendendo a andar de patinete. Ah, isso é muito legal, vai, de verdade. A gente olha e fala assim, ah, mas o idoso, o idoso tem mais dificuldade. O idoso de hoje em dia, ele também quer se adaptar, ele também quer estar por dentro, ele também precisa se locomover, ele também quer mais facilidade. Então, por que não? Vem cá, vamos ensinar você a mexer nisso, principalmente o nosso, que é mais seguro. Então, assim, é de 18 anos até quando você quiser. Ô, Vitória, até porque a gente ainda tem alguns pré-conceitos, quando a gente fala de uma pessoa com 80 anos hoje, é muito diferente de uma pessoa com 80 anos, de, sei lá, de 10, 20 anos atrás. Muito. Então, a gente precisa vencer também essas, e que legal que vocês fazem isso. Douglas, para a gente encerrar. Não, é isso, eu acho que essa micro-nobiliagem que você está falando assim, o last mile, né? Tipo assim, como integração, do modal de transporte que já existe, você dá essa celeridade para que o impacto na vida das pessoas pode não parecer, mas muda muito, muito. Eu acho que isso traz qualidade de vida para o cidadão e para as pessoas que trafegam, menos carro na rua, o transporte público mais dimensionado, atendendo melhor e você fazendo todas essas pontes. É isso. Fala para o Humberto que é só para uma pessoa, para não inventar de pegar um patinete e sair com idos por aí. na USP, lá, sabe? A gente não vai deixar para a gente. Vitória, muito obrigado por falar para a gente, por trazer essa luz aqui, para a gente, parabéns pelo trabalho de vocês, sei que é um trabalho consolidado já mundialmente, mas que bacana que a cidade possa estar aí conversando de uma maneira tão bacana e tão profunda sobre um negócio, isso é muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela excepção, obrigada. O senhor volta daqui a pouco também. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Até já. Legal. Certinho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma